Qualquer coisa chama a gente aqui no palco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, vamos começar o nosso primeiro sorteio aqui, tá? Vamos sortear. A galera que estiver aí no estacionamento, quiser comparecer aqui na frente do palco para ficar ligado na numeração que a gente vai cantar aqui, tá bom? Vai ser dez entradas do meu Venomia Auto Club. É isso, Renan. Oferecimento do UF7 Antigo. Você tá louco, cara. Então, vamos sortear agora um dos primeiros prêmios, tá bom? Entrada aí para o Museu Auto, no V12 Auto Club. Primeiro número aí, ó. Galera, a gente está com o número cinco. Número cinco. Compare isso aqui no palco, tá? Cadê o ganhador já? Obrigado demais. Segundo número para ganhar o ingresso aí, lá do Museu V12 Auto Club. Número 15. Você tem o número 15 aí. Já temos o segundo ganhador do ingresso aí, viu, meninãozão? Tá aí, ó. Prêmios e mais prêmios. É aqui com a UF7 Antigos. Tem mais? Tem mais ou não? Tem mais ou não? Tem mais ou não? Tá tudo. Mais ou não? Fiquem atentos aí, que daqui a pouco a gente vai sortear o ingresso de cinema. Tem um conhecimento da publicação, tá bom? Então, quando a gente fala uma mulher ali, a gente vem para receber, tá bom? Grande abraço. E aí, ó. E aí, ó.